E aí pessoal, tudo beleza? Esse vídeo eu vou estar mostrando sobre jogar o Diablo 1 via browser do seu computador. Pode ser via Chrome que eu estou agora, mas eu recomendo jogar pelo Firefox que ele funciona bem melhor. Então esse é o site, caso você não tenha o endereço eu vou colocar na descrição. Select mpq é quando você já tem o arquivo original, o save original para você carregar. E o flashware é você jogar uma versão assim, uma demonstração. Então para você jogar no modo tela cheia é só você apertar o botão F11, então ele vai estar no modo fullscreen. E aqui tem as opções, single player. Então ele já vai direto para o guerreiro. O nome eu vou colocar He-Man, por exemplo. He-Man. Mas aqui se você entrar no modo via Firefox, ele vai aparecer para você poder selecionar os personagens como a arqueira e o mago. Mas só que você não consegue utilizar eles nesse jogo, porque eles só são disponíveis na versão full. Então nessa versão de demonstração só temos o guerreiro para jogar. O que eu posso fazer para você? O jogo em si, realmente me surpreendeu porque está que nem a versão original. E não está tendo nenhum lag. Simplesmente parece que eu estou jogando ele diretamente do CD-ROM. Que era na época como é que a gente jogava. Vamos ver se funciona aquele macete das primeiras versões. Que era de você fazer o milagre da multiplicação. Como assim? É você fazer dinheiro. Vamos ver. Você duplica o dinheiro. Você abandona ele. Volta quando ele vai pegar o ouro. Você clica em um item. Que seria a poção. O poção seria o mais barato. Então a gente utilizava bastante poção para duplicar. Mas vamos ver. Será que estou fazendo errado? Que estranho. Você abandona ele. Pede para ele pegar o item. Quando ele for pegar você clica no item. Na poção. Mas eu acho que não está funcionando não. Ou eu que estou fazendo errado. Eu acho que não dá não. Mesmo. É. Não está dando não. Então vamos já testar a jogabilidade. Nossa eu fico impressionado como é que funciona bem assim no browser. Se bem que alguns meses atrás eu já tinha completado esse jogo. Ai caramba. Entre os três personagens. Para você jogar assim iniciante. O guerreiro é bom. Se bem que quando eu. Há uns. Na primeira vez que eu joguei diabolo. Todo mundo jogava com um guerreiro. E eu também. E sempre jogava com um guerreiro. Mas depois. Eu percebi que jogar com um mago era bem melhor. Para as. Para as. Para os level mais. Mais difíceis. Conforme você vai. 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 Desenvolvendo a fase. Porque. Com as magias. Simplesmente que você conseguia detonar uma boa quantidade de inimigos com simples magia. E fora que nas fases mais avançadas. Os inimigos meio que ficam longe soltando várias magias. Então. Você com um guerreiro. Para você ir atrás desses. De cada inimigo. Você tomava tanta porrada. Tomava tanta magia. Que com. Com um guerreiro. Não era tão. Tão eficiente. Então. Acredito que o mago. É um dos. Melhores personagens. Do diablo 1. Tanto é que você pode evoluir bastante as magias. Então. Se você tiver aquele. Acho que Fireball. Que é a bola de fogo. Que explode. Então. Nas fases assim. Bem. Avançadas. Você conseguia matar. Se uma penca. Assim. De. De outros magos. E daquelas feiticeiras. Então. Eu gostava. Eu vi que. Mago assim. Era bem melhor. Para você. Jogar o diablo 1. Mas vamos jogar nesse. Guerreiro que. Que é mais para testar. A jogabilidade. De a. O navegador. Do seu computador. E por enquanto. Ele está. Está indo bem. Não estou vendo. Nenhum lag. Nenhum travamento. Ainda. Aparece. Aqui. Estou jogando. No jogo. Assim. Diretamente. Do computador. Entre 2 e 6. 1 e 8. Acho que. Eu vou. Vou trocar. Por esse aqui. Mace. Talvez. É porque. Eu sou das antigas. Mas. Eu ainda. Prefiro. O diablo 1. Do que. O 2 e o 3. Que eu. Já joguei. Porque o 2 e o 3. Eles adicionaram tanta coisa. De você ficar combinando gemas. Então. Ah. Eu falei. Então. É. Eu achei assim. Tão complicado. Que eu. Que eu acredito. Que jogo assim. Mais simples possível. É. É o melhor. Então. Eu acredito. Que o diablo 1. Fez muito sucesso. E acho que dessa forma. Assim. Em jogos mais simples possível. É. É o mais interessante. Eu não sei o que vocês acham. Comentem. Distribuir. Um. 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 Para cada um. Focar um pouco mais. Em força. Inicialmente. As primeiras fases assim é bem tranquilo É bem fácil Principalmente com guerreiro Com mago As primeiras fases é difícil Porque se toma muito dano Mas uma vez que você tem Uma magia de De lightning Que é como é que fala De trovão Aí você consegue matar os inimigos Rapidinho O mais engraçado nessas primeiras fases É que conforme vem bastante inimigo Aí tinha um macete de você ficar próximo à porta E eles faziam uma fila indiana Aí conforme o inimigo vai chegando Você vai matando um por um Então esse era um macete assim Nas fases iniciais do jogo Uma poçãozinha aqui É, já tá ficando cheio Ó, tô com 11 de magia 12 de mana Ah, é 12 de mana Não é de magia De magic Então não dá pra ler O livro Esses quatro dá pra matar de boa Vamos ver o que tem Holly Bolt Dá uma ajeitada aqui Pra caber mais item E ainda não dá pra ler Esse livro Tô com um magic Assim muito baixo Opa, tem um ouro aqui embaixo O esquema aqui é você ficar apertando o shift E ficar dando porrada Então conforme ele vai avançando Você vai matando É bem tranquilo aqui E tô sem espaço Vamos ver Eu vou gastar aqui um scroll Assim eu tenho mais Mais espaço pra ocupar mais Mais itens 3 de magic Falta pouquinho pra upar um level A única coisa chata do Diablo 1 É que a quantidade de inimigos assim é contado Então você não consegue assim Upar o level tão facilmente Então você tem que percorrer todos os cantos E matar todos os monstros pra poder subir o seu nível Então ele não tem aquele respawn Que quando você sai do jogo Entra de novo Meio que deveria Sei lá Voltar os monstros Mas aqui no Diablo 1 Uma vez que você matou Eles não voltam mais Aí fica complicado você subir o seu level Volta aqui né Pra vender os meus itens Tem um pouco mais de espaço no inventário E tem um pouco mais de dinheiro né Vamos ver E tem um pouco mais de dinheiro I sense a soul in search of answers Itens vendido E agora vamos voltar Sobrou um item Sobrou um item Caramba Vou vender ele também I sense a soul in search of answers É não foi muita coisa mas Vamos que vamos Deixa eu tentar novamente Duplicar o item Ah não vai não Caramba O bom de você duplicar dinheiro né É interessante É interessante pra você Pegar itens mais forte E não ter essa preocupação De ficar comprando poção Comprar livro Comprar magia Mas Que pena que não está dando Aí seria moleza né Volta aqui pra fase O bom que carrega rapidinho É bem rápido Ah eu lembro na época que eu jogava com aquele CD-ROM De 2x ou 4x pra carregar o CD-ROM Nossa demorava tanto Era a época quando Eu não sei se vocês lembram mas Era a época que vendia aqueles pacotes Os kit multimídia da CREATIVE Nossa era uma época bem legal Eu acho que o sonho de qualquer De qualquer moleque naquela época da informática Do 486 Do 586 Pentium Era ter um kit multimídia da CREATIVE Que vinha a placa de som Sound Blaster CD-ROM E vários pacotes de jogo Que vinha junto Era Era uma coisa assim Bem bem legal Era uma ótima época Trocar o item aqui por um Por um sabre De qualquer Ah! Para quem já jogou bastante esse Diablo, as primeiras fases, 1ª, 2ª, 3ª fase é tão tranquilo. Começa a ficar legal a partir da 4ª ou da 5ª fase. Uma das outras magias que eu gostava bastante nesse jogo era aquele Firewall. Que era aquela parede de fogo, então você soltava a magia e ficava atrás da parede de fogo. Aí, nossa, o que você matava de inimigo era uma das magias que eu mais gostava nesse jogo. Aí, um capacete aqui para melhorar a defesa. Se bem que 2 de arma não faz tanta diferença, né? E aí, um capacete aqui para melhorar a defesa. Descer para o level 2. Level 1 foi de boa, tranquilo. 2 também deve ser tranquilo. 3. 2. 5. 5. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 11. 9. 10. 11. quando eu conseguia fazer aquele chat né aquele trapaça de poder multiplicar dinheiro aí aí depois eu chegava uma hora que eu nem nem me preocupava em ficar pegando os ouro que saía durante a fase porque você não precisava mais de dinheiro era simplesmente você multiplicar fazendo a trapaça então já que nessa versão não dá vamos vamos ter que pegar todos os itens possíveis E aí E aí Bom, e vocês que já jogaram esse jogo? Vocês jogaram assim mais ou menos quando eu estava em qual época? No meu caso, eu acabei jogando ele quando eu estava no segundo ou terceiro colegial. Bom, eu acho que já estou entregando a minha idade, né? Naquela época tinha vários outros jogos, que eram o Warcraft 2, Starcraft 1... Aí começou a aparecer Half-Life, depois Counter-Strike... Época Boa! Uau! O que eu posso fazer para você? Eu acho que eu vou pegar essa armadura de couro... De arma não tem nada bom... Eu queria um capacete, né? Mas vamos pegar esse Litter Armor... Armadura de couro... É, itens especiais, por enquanto a grana está curta, então não vou comprar não... Ah... Ah... Vou dar uma ajeitada aqui... A CIDADE NO BRASIL 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 AÍ A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, já tá cheio, de novo. Ah, não vou pegar, não. Sabre. Acho que eu vou trocar por ele. Eu vou jogar faro esse. Opa, deixa eu identificar ele. Pô, menos 10. Não vou nem carregar isso aí porque vale nenhum de ouro. Joga faro no lixo. Eu vou ter que estar funcionando bem né, no navegador. do navegador. Eita, deixa eu voltar aqui para matar um por um. Eita, deixa eu voltar aqui. 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 Eita, deixa eu voltar. Eita, deixa eu voltar aqui. Eita, deixa eu voltar. Eita, deixa eu voltar aqui. Aí, vou para mais um level. Deixa assim os atributos bem espalhados para deixar assim bem equilibrado inicialmente. Ah, também tinha o lance de você instalar aqueles trainer que era uns programinhas para você hackear o seu save. Aí você podia aumentar o seu level assim rapidinho, você já podia ter melhores armaduras. Era um negócio assim bem, bem louco. Eu acho que o programa da época, o trainer, era aquele tal de Boba Fett. Eu não sei se vocês chegaram a usar esse trainer. E aí eu não sei se você quiser. Aí eu não sei se você quiser. Eu sinto uma alma em busca de respostas. Bom, vamos lá. Ah, já dá pra ler o healing Ó, ele tá consumindo 17 Aí depois que eu li O consumo vai ser de 14 Então é bom você ficar lendo os livros Pra diminuir tanto no consumo Ou no próprio dano da magia Ah, lembrei de uma magia Que também era bem forte Então as magias que eu mais gostava nesse jogo Era o Firewall que eu comentei anteriormente O Fireball que nossa Ele explodia e os inimigos que ficavam ao redor Eles também tomavam dano Além daquele Fireball Aquele elemental também era bom O Nova que era de trovão Mas que ele espalhava assim Em círculo Aquele elemental era tipo Um boneco, né Um personagem que De fogo Que ia até o Como é que fala? Até os inimigos E explodia que nem O Fireball Qual magia que era boa também? Flammy Wave também era legal Que era uma Uma onda de De fogo Que ele matava tudo que ficava na frente Mas Eu acredito que aquele Firewall Era um dos mais fortes Do que o Flammy Wave E que mais? Qual magia que era Que era bom? Era... O Golem também ajudava bastante Porque era um inimigo... Um... Como é que fala? É um monstro que ficava te ajudando Então Golem era bom Mas só que ele também morria bem rápido E a magia assim mais poderosa Também era aquele O Apocalipse Mas era muito difícil Você... Você ter ele Porque aí eu acho que a bruxa Ela também não Não vendia assim Com tanta Facilidade Então Eu lembro que eu saia do jogo Eu entrava novamente Pra carregar E tentar ver Se ela vendia o livro Ou também pra dropar Durante o jogo Era uma das coisas assim Bem... Bem difíceis Esse Blade Vamos ver Não dá pra usar ainda Porque... Força eu tenho Tá faltando Dextry Destreza Mais um Firebolt Vamos ver Ele tá 6 de mana E 4,13 Se eu ler ele 6, 5, 14 Então já aumenta o dano Telequinesis Ainda não dá pra ler Era bem legal também Você ficar organizando Pra caber máximo De itens possíveis Que falaram Isso foi Ainda não dá pra ler 2 3 5 4 Quinte 8 E aí só tem aquele trechinho pra ver se tem algum inimigo a mais. Mas eu acho que já acabamos esse level 2. Agora vamos agora pro level 3. Aqui já tá tendo um arqueiro. Nossa, tem bastante arqueiro. Caramba, tá tirando muito sangue. Deixa eu fugir daqui. Já acabou minha mana, que bosta. Bom, aqui o pessoal tá forte, hein. Bom, vamos identificar ele. Pô, atributo negativo, pô. Serve pra nada, vou jogar fora. Ó, armadura. 9, 10. Não vale a pena. É mais fraco do que eu tenho. Fugir. Fileira indiana. Pô, já tá cheio de novo. 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 Aê, o pao level. Holy Bolt. 7, 16, 25. 6, 16, 25. Então ele está consumindo um a menos de mana. Mais um livro de Holly Bolt. Ainda não dá pra ler. Ainda não dá pra ler. Porra, errou. E aí? E aí? Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 I gotta pawn some of this stuff. I gotta pawn some of this stuff. Falcon, vamos ver... Dano mínimo 4x8. 1x8. É, vou trocar pra esse Falcon. Falcon. É... Um Holly Bolt. Matar eles e a magia. Venham. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos dar uma passadinha na cidade E dar uma esvaziada no inventário Too much baggage Tchau. 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 Tchau, meu amigo. Tchau. 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 Agora só tem um lá embaixo para limpar antes de prosseguir. Vamos identificar ele... Pô, menos 10... Vamos lá. 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 Valeu. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.